Bom pessoal, a gente conheceu a Casa do Cigano através da internet, nós somos de São Paulo e a minha mãe demonstrou vontade de vir à Casa do Cigano. Como a gente não estava próximo daqui, eu sugeri a ela que comprássemos pela internet. Mas a verdade é que alguma coisa nos guiou até aqui. E chegando aqui, eu encontrei as paramentas de Logum Edé, que é o meu santo de cabeça. Santo esse que eu nunca tinha incorporado. E ao ver a paramenta, eles me sugeriram colocar a paramenta. Coloquei, estou levando a paramenta, estou levando o IBAR também. E arrepiando do pé à cabeça. Um atendimento excelente. Pessoas maravilhosas, acolhedoras que orientaram a gente em tudo e facilitaram a nossa vida. Então, assim, experiência excelente, experiência espiritual com certeza. E a gente indica a todos vocês a vir conhecer a Casa do Cigano. Obrigada pelo acolhimento, fomos muito bem recebidos. Estamos levando muito mais além do que a gente previa. Porque chegamos aqui, ficamos encantados com tudo. E vamos recomendar a todos os nossos coetivos a passar a comprar na Casa do Cigano. Muito obrigada.